Pessoal, começando mais um vídeo aqui, ó Dá uma olhada na fita aqui, ó Vai lá, vamos lá Agora é rolê de barco aqui, ó O barco da Hordity, do Fabinho da Hordity O barco da Hordity Tá aqui, ó, Bruno Mosca Ney E aquele ali é o piloto Esse aí é o piloto O piloto é Carlito Olha lá, o Carlito da Boleia Ih, tá chovendo, pessoal Tá piscando, tá gravando E aí, Ney, vê se tá piscando Olha só lá, pessoal Tá piscando? Tá piscando Fica no dedão aí, deixa o seu like aí Partiu hoje no rolê aí de barco hoje É... Ah, viu, viu Já vê se vai dar um cento de vídeo, mais ou menos E aí, pessoal, já deixa o seu like aí Assim que é Olha lá, tá chovendo É nóis Olha lá, cara, cara, velho Aê Olha, velho É o barco da Hordity Olha lá, cara Olha lá, cara, cara Olha lá, 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 cara Nossa, ele viu, tem costela, tá parecendo um motocoto para isso Olha lá, cara É assim que é, olha esse morro Olha lá, cara Olha lá, cara Olha lá, cara Olha lá, Bruno Olha lá, cara Olha lá, cara Olha lá, cara, 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 Um abraço, fui! Vamos gravar, vamos acabar de pau, né? Show de bola! Está registrado, Cardíaco Aqui é o cavalo de pau Valeu, obrigadão